É com a maior satisfação e um profundo sentido de responsabilidade que hoje, nesta histórica e encantadora e vila medieval transbordante de cultura, estou presente para assinar um protocolo de colaboração entre a COFAC-CRL, entidade instituidora da Universidade do Soprima e o município de Óbidos, cujo objeto visa a constituição de uma relação de cooperação promotora de desenvolvimento de projetos de interesses mútuos no domínio da edificação, cultura e sustentabilidade, com especial enfoque nas áreas do design e dos não-médios. A Universidade do Soprima assumiu hoje um papel cada vez mais ativo e interventivo na sociedade civil, procurando criar sinergias e assumindo o compromisso de agentes de desenvolvimento local e regional, através das parcerias e protocolos estabelecidos com as autoridades de inteligência locais. Portanto, este não é apenas um protocolo de chapéu do início de uma relação. Na verdade, a relação já começou da parte do município de Óbidos, que podem crer que existe muita confiança nas potencialidades da Lusófona, mas sobretudo das pessoas que, no fundo, dão estrutura a essa instituição que é a Lusófona e que tive o privilégio de ter uma ou duas reuniões, mas de acompanhar o trabalho que tem vindo a fazer e que vos digo que é com enorme entusiasmo que, de facto, subscreve este protocolo. E eu creio que este casamento resultou muito desse pensamento, que é um pensamento comum, que é, no fundo, ter aqui uma equação para resolver, que é como é que nós podemos passar às novas gerações esta mensagem de atração dessas novas gerações para repassar para o futuro, de facto, essa cultura vincada e marcada. A outra dimensão, a dimensão de Óbidos ser muito percepcionado apenas pelo seu perímetro muralhado, considerando a grande generalidade dos portugueses e da população internacional, que é, óbvio, dizer apenas isto. Como é que nós podemos colocar as novas tecnologias ao serviço de todos? Como é que nós podemos, efetivamente, com outra linguagem, capacitar e atrair as pessoas do modo geral, dos mais eruditos aos menos eruditos? E, de facto, as grandes linhas que temos à nossa frente, e esse é o grande desafio para o futuro, e o que eu estou certo que vamos conseguir fazê-lo, é devolver vida mais humanizada aos museus, retirar aquela carga de uma certa frieza, de um certo gelo, de um certo distanciamento, a estas casas de pedra e obras magníficas, mas transformá-las exatamente neste calor, nesta vontade de participar, vontade de ir e de permanecer. Esse é o grande desafio que nós temos à nossa frente, e eu estou certo, com todas estas áreas de competência que a professora doutora Maria da Conceição Soeiro aqui nos deixou, da Luzófona, nós teremos condições para responder, digamos, a estes desafios, que é com, quem diz, grandes oportunidades, para também nessa dimensão que marcarmos uma diferença no contexto local, mas também no contexto internacional.